Todo mundo com a camiseta fazendo a calça Mostrar a barriguinha que nem a gente tá mostrando Mostrar a barriguinha Tem que ir pra não prender na célula Pelo menos aqui atrás então Pra te dar um exemplo Vai, põe direitinho Botou o botãozinho Pronto Não, põe na frente também Põe menos atrás Põe a barriga Tira 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 Isso, cara Vai voltar na secarina Tira 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 Obrigado.